Bica do quatro, bica do quatro, bica de quatro, novinha deとか Vai, vai dar problema, vai, vai dar problema E agora, descobri que tem outra indica Bica do quatro, bica do quatro, bica do quatro Novinha deとか, tema, novinha deとか Bica do quatro, bica do quatro, bica de quatro, novinha deとか Vica de fora, vica em fora, vaescolós Novinha de dia tema, novinha de dia tema Vai dar problema sem nó PEROMA, desculpa que tem outra quidija Dica de quack, Dica de quack, Dica de quack, Oh my god, Dica de quack, Dica de quack, Oh my god, Dica de quack, 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 Oh my god, Dica de quack, 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 Oh my god, Dica de quack, 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 Dica de Tchau, tchau. Tchau, tchau.